Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E hoje o assunto é como abrir uma empresa de segurança. Então fique ligado que a nossa aula já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo, talvez você não me conheça, meu nome é Edilão Soares, eu sou formado em gestão de segurança privada e sou especialista em segurança com pós-graduação em gestão de segurança pública. E hoje eu vou te mostrar passo a passo como abrir uma empresa de segurança. Durante muito tempo, no meu Instagram, no meu LinkedIn e até e-mail, muitas pessoas me perguntam Edilão, como que faço para abrir uma empresa de segurança? Só que não é uma resposta simples para que eu possa responder em uma simples mensagem. Então para ajudar essas pessoas, eu resolvi fazer essa aula aqui mostrando todos os detalhes, passo a passo, do que você precisa para colocar sua empresa em funcionamento, sua empresa de segurança privada. E o nome correto é empresa de vigilância. Bem, vamos separar um pouco aqui. Segurança privada é tudo que é de segurança que você faz de forma privada, que você faz para um grupo de pessoas, até mesmo para você, especificamente, separado da segurança pública, ok? Então nesse caso aqui, o correto a se dizer é uma empresa de vigilância, porque ele presta serviço exclusivamente de vigilância. Então vamos lá. Para quem é essa aula? Talvez você, profissional de segurança, deve estar pensando que essa aula não é para você, você talvez no momento não tenha intenção de abrir uma empresa de segurança, mas conhecimento nunca é demais, né? Às vezes você está no seu posto de trabalho, o cliente te olha, você como um especialista de segurança. Ele pode chegar para você e perguntar como é que ele faz para abrir uma empresa de segurança. E você não souber responder, não vai ficar feio para você, mas se você souber pelo menos dar direção para ele, o caminho, como ele conseguir fazer, isso aí vai ficar legal para você, vai deixar a sua visão ainda mais bonita como um segurança, né? Vai mostrar para o cliente ali que você realmente é um especialista em segurança privada. Você não focou somente na operação, mas conhecer todo ao seu redor num assunto de segurança. Então, para quem é essa aula? Essa aula, se você é um profissional de segurança e quer não só saber a parte operacional, mas também tudo o que envolve o serviço de segurança, desde a criação da empresa, essa aula é para você. Empreendedores interessados em abrir empresa de vigilância e segurança. Eu vou passar detalhadamente para que não reste dúvidas. Além de toda a parte técnicas e exigências legais, vou passar aqui dicas exclusivas. Então acompanhe até o final. Olha só, se você caiu aqui de paraquedas, se você ainda não conhece o nosso canal, eu vou pedir para você que você se inscreva aqui no nosso canal, porque tem muito conteúdo de valor para a área de segurança privada. A gente procura entregar ao mercado um profissional cada vez mais capacitado, com conteúdo gratuito também, ok? Então eu peço você, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, porque deu muito trabalho para fazer essa aula aqui, e eu fiz com muito carinho. Hoje é feriado, 7 de setembro, e eu estou aqui fazendo essa aula para você. Então deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar o sininho ali para você receber todas as notificações quando tiver vídeo novo no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Para abrir uma empresa de segurança, não é igual abrir qualquer outra empresa, em outro ramo de atividade. Tem toda uma legislação que deve ser respeitada. Bem, se você vai abrir uma empresa, igual eu abri a minha, a minha empresa não é de vigilância. Eu tenho uma empresa que é o Instituto de Genosso Ares de Segurança Privada, que eu dou cursos na área de segurança privada. Mas enfim, a minha empresa, para mim abrir, eu procurei um contador, ele fez todos os trâmites para mim, já me entregou a empresa aberta. Simples assim. No caso da empresa de vigilância, onde vai prestar serviço de vigilância patrimonial, ou escolta armada, transporte de valores e etc., não é simples assim. Ele tem toda uma legislação. Por quê? A segurança é um dever do Estado, ok? A segurança pública. Quando se trata de segurança privada, o Estado está deixando que alguém faça esse serviço de segurança, privadamente, em um local privado, mas ele tem que acompanhar. A segurança privada é um braço de segurança pública. Então, o Estado liberou, mas porém tem que seguir várias exigências da legislação, onde você é fiscalizado pela Polícia Federal, onde ela também te autoriza ou não, se você enquadrar ali para poder abrir a sua empresa, ok? Todo o conteúdo retirado da portaria 3233 de 2012. Deixarei disponível para download esse slide em PDF e também a portaria 3233. Olha só, o que eu vou mostrar para você aqui não é algo que eu tirei da minha cabeça, que nem que eu aprendi na faculdade, não. Está na portaria. Tudo que você precisa está na portaria. Porém, essa aula eu vou te explicando. Às vezes você lê lá e não entende. Não entende o que está se exigindo ali. Eu vou mostrar aqui passo a passo, detalhadamente, para que não reste dúvida. E esse material aqui, essa apresentação que eu estou te mostrando aqui, eu vou deixar disponível em PDF na descrição desse vídeo, beleza? É só você clicar no link na descrição do vídeo lá e eu vou mandar para o seu e-mail. tanto esse PDF aqui para você poder guardar e ler quantas vezes você quiser, né? E ir riscando lá na hora que você for criar a sua empresa ou até mesmo para você poder se aperfeiçoar mais, dar uma relida. Eu vou deixar lá disponível para você e vou deixar também disponível a portaria 3233. Manda para o seu e-mail esse PDF. é só clicar no link que está na descrição, ok? Então vamos lá. Legislação da segurança privada. A lei que regulamenta o serviço de segurança privada no Brasil é a Lei 7102 de 83. Sua regulamentação está na portaria 3233 de 2012. Olha só, essa lei já está bem velhinha, né? Desde 1983. Está para sair uma nova lei, né? Um novo Estatuto da Segurança Privada. Porque desde que foi criado esse, nunca mais teve outro. Temos portarias que vão se atualizando para a nossa necessidade de trabalho. Mas a lei mesmo ainda não foi atualizada. O que se comenta muito é que nessa nova lei, a segurança eletrônica vai fazer parte da segurança privada do serviço de vigilância, ok? Hoje, se você quiser ter uma empresa de vigilância e também prestar o serviço de segurança eletrônica, cerca elétrica, alarme, etc., você tem que ter uma empresa separada. Mas a nova legislação que virá, se continuar como está, vai se unir isso aí e você vai poder prestar esse serviço com a única empresa. Logo à frente, você vai ver mais detalhadamente sobre essa exigência de ter a empresa só para esse tipo de serviço e não podendo ter outro tipo de serviço agregado a ela mesma. Como eu disse, você não precisa ficar preocupado que vai estar disponível para você a lei para você poder baixar aqui a portaria 3233 de 2012, onde foi a sua última atualização. De acordo com a Lei nº 7.102, cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio da Polícia Federal, ou mediante convênio com a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal, conceder autorização e fiscalizar as atividades de segurança privada no Brasil. Como eu disse para você, é um dever do Estado, onde ele está cedendo ali, mas, porém, ele está acompanhando para você poder prestar o serviço de segurança privada. A portaria 3233 de 2012 disciplina as atividades de segurança armada ou desarmada, desenvolvida pelas empresas especializadas e pelos profissionais que nelas atuam. Veja bem, já vou aqui responder uma pergunta que eu recebo sempre. Muitas pessoas perguntam, o profissional de segurança privada, ele pode ser MEI? Não, de forma alguma ele pode ser MEI. MEI é o microempreendedor individual que tem um limite ali de ganhos de até 8 mil reais mensais, se eu não me engano, se eu não aumentou, né? Ele não pode ser MEI, porque ele não se enquadra aqui todas essas exigências aqui. Você não pode simplesmente fazer o curso de vigilante e prestar um serviço de segurança privada, né? De vigilância privada ali, em uma loja ou qualquer coisa que seja, dando a nota fiscal como MEI. Não, a Polícia Federal não autoriza você a fazer esse tipo de trabalho. Então, vigilante, ele não pode ser MEI. Vigilante, ele tem que trabalhar em uma empresa autorizada e você vai ver aqui que para essa empresa conseguir autorização, ela tem que preencher muitos requisitos. O que é uma empresa especializada em segurança privada? Empresa especializada no serviço de vigilância e segurança é uma empresa autorizada e fiscalizada pela Polícia Federal, que preencheu os requisitos legais para oferecer o serviço de segurança privada para as empresas ou pessoas. Quais os tipos de serviços prestados por uma empresa de segurança privada? Os serviços prestados por uma empresa de segurança podem ser variados. A empresa também pode escolher apenas um ramo a seguir, como segurança de grandes eventos, por exemplo. Gente, veja bem, quando eu falo aqui em segurança privada, eu estou me referindo à vigilância, ok? Nesse caso aqui específico em vigilância. Você pode ter uma empresa de segurança privada e prestar serviço de segurança eletrônico, que é segurança privada também. Mas aqui nós estamos falando nesse ponto aqui exclusivamente do serviço de vigilância. Como você viu aqui nesse tópico que eu falei, a empresa pode conseguir toda autorização para ela poder fazer serviço de vigilância armada, desarmada, mas ela também pode fazer, tem outros serviços que ela pode fazer, mas ela pode escolher e fazer apenas um. Ela pode ser simplesmente uma empresa que tem só o serviço de vigilância ou ela pode ter o serviço só também de grandes eventos. Isso aí fica a escolha dela. Ela conseguir autorização, ela pode prestar todos esses serviços aqui desde que ela se enquadre. A principal função da empresa nessa área é garantir a proteção dos contratados, seja para a prestação de serviço de vigilância patrimonial ou seja a segurança de instituições públicas ou privadas. Ou no caso de vigilância de condomínio, casas ou pessoas, para garantir a integridade física das pessoas. Além disso, evitando qualquer tipo de perda no transporte de mercadorias, documentos ou valor. Então aqui está te mostrando que você pode trabalhar com segurança patrimonial, também pode fazer a parte de escolta armada, escoltar mercadorias ou também fazer o transporte de materiais, de valores, dinheiro e etc. São serviços que prestam as empresas de vigilância. Bem, talvez em algum momento aqui a minha imagem vai estar tampando algum tipo de texto, mas não tem problema. Você baixa o PDF desses slides aqui e você acompanha. E eu também estou lendo aqui cada ponto para você. Existem basicamente cinco tipos de atividade de segurança privada. E isso até hoje. A qualquer momento, o Congresso pode liberar o novo Estatuto de Segurança Privada, os senadores, que já está para sair a qualquer momento. E como eu disse, vai ter algumas atualizações onde entrarão outros tipos de serviços que a empresa de segurança privada pode prestar esse tipo de serviço. Um deles, como eu disse, é o de segurança eletrônica, alarme, cerca elétrica, porque está andando muito junto. Hoje em dia, você não pode prestar um serviço de segurança de vigilância, mas você também pode vender uma câmera. Você pode substituir, deixar mais barato para o cliente. Em vez dele colocar 10 vigilantes, ele diminui a quantidade de vigilância colocando câmeras e colocando como ele poder acompanhar com alarme, barreira eletrônica, etc. Então, isso aí trabalha muito junto, muito unido. Não tem como ficar separado. Então, para que abrir duas empresas se eu posso prestar esse serviço com a única empresa? Então, hoje em dia, como eu disse, tem que ser empresa separada. Mas o novo Estatuto vai agregar isso aí, pode ter outros tipos de serviços. Mas hoje em dia, são apenas cinco tipos de serviços que a empresa de vigilância presta. Tipo de serviço prestado por um emprego de segurança privada. Vigilância patrimonial. Atividade de segurança ostensiva, armada ou desarmada. Exercidas em instituições internas, em meio urbano ou rural, público ou privado, com o objetivo de garantir a segurança e integridade das pessoas e do seu patrimônio. Esse aqui é aquele famoso vigilante que fica ali parado no posto de trabalho dele, onde ele pode trabalhar tanto na parte pública ou privada. Mas, como eu disse, tem que ser em um local fechado, restrito. Ele não trabalha na rua. Ele pode trabalhar no parque e também nas empresas privadas ou até mesmo na área rural, de propriedade privada. Transporte de valores. Refere-se à atividade de utilização de veículos comuns ou especiais, caminhões blindados, pesados, para o transporte de dinheiro, mercadorias ou valores. Escolta armada. É uma atividade destinada a garantir a segurança de veículos que transportam qualquer tipo de mercadoria ou valor, bem como em estradas e rodovias. Segurança pessoal. É uma atividade de vigilância conduzida para garantir a segurança pessoal, as atividades de vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal podem ser realizadas pela mesma empresa, mas devem ser autorizadas pela empresa correspondente em cada atividade. Segurança de grandes eventos. Esse serviço visa fazer a segurança em grandes eventos, como festas, shows, estádio de futebol, entre outros. Como você viu aqui, você pode oferecer todos esses tipos de serviços aqui em uma única empresa de vigilância. Porém, cada autorização é feita de forma separada. Você consegue ali, a sua autorização para você abrir a sua empresa de vigilância, presta serviço de vigilância. Depois você quer prestar serviço de transporte de valores, você vai preencher os requisitos, entregar na Polícia Federal, eles vão te dar autorização, vão fiscalizar, é todo um processo separado. Ok? Hoje, exclusivamente, a gente vai falar sobre a abertura de uma empresa de vigilância. Se no futuro você quiser saber como é que faz para conseguir autorização para transporte de valores, para escolta armada, etc., você deixa o comentário aqui abaixo. se tiver muito comentário, eu faço uma aula para cada uma dessas atividades. Ok? Como é o mercado de segurança privada? O mundo anda cada vez mais violento e os governos não conseguem suprir toda a demanda. Não tem como a polícia estar em todo lugar ao mesmo tempo. E é nessa lacuna que as empresas de segurança privada entram. Como uma extensão da segurança pública, só que privada. Bem, como eu disse aqui nesse texto, a violência só aumenta. E é uma necessidade grande das grandes empresas de estar fazendo a sua própria segurança. Porque a polícia não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. E a sua segurança, quando eu digo, pode ser um vigilante ali parado, pode ser ter uma grande equipe de segurança no seu posto de trabalho, ou simplesmente segurança eletrônica também. Mas, de qualquer forma, ela precisa ter uma segurança própria, privada dela, paga por ela para poder garantir a segurança do seu estabelecimento, da sua empresa privada, ou até mesmo ajudar na redução de perdas da empresa. A gente tinha serviço de... Já trabalhei como supervisor de uma grande empresa, e a gente tinha vigilante que fazia ali o acompanhamento dentro de grandes galpões e fazia revista na saída para ajudar a reduzir custos. Então, assim, o mercado é muito grande, há várias possibilidades. Quando o vigilante se forma, ele tem uma ampla área que ele pode trabalhar. O vigilante se coloca em vários locais, cada local tem a sua particularidade. Então, o mercado é muito grande. É banco, é shopping, é fábrica, supermercados, grandes lojas, fazendas, segurança de empresários, grandes eventos. O mercado de segurança privada é muito grande, é um dos maiores do Brasil, tem muito local onde você pode estar prestando esse tipo de serviço. Pessoas jurídicas e pessoas físicas, bem como instituições e empresas públicas e privadas, precisam de proteção que pode ser fornecida por empresas de segurança privada. Está vendo? Aqui não fala só de empresa jurídica, você como pessoa física, se você quiser colocar uma segurança, onde você tem um sítio, você quer botar uma segurança privada lá, você pode contratar como pessoa física. até mesmo se você quiser ter um segurança pessoal privado, aquele segurança que vai ficar cuidando da sua segurança onde você for. Se você for um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal, a empresa de segurança privada, de vigilância, também oferece esse tipo de serviço para pessoas físicas, não somente pessoas jurídicas. O mercado de segurança privada é vasto, ele tem várias ramificações, como segurança de grandes eventos, vigilância patrimonial ou monitoramento de propriedades públicas e privadas. É um negócio com muita demanda no mercado. Como eu falei para você, o mercado de segurança privada é muito grande, tem muita concorrência, mas tem espaço para todo mundo. Hoje em dia, o valor de um vigilante num poço 24 horas, ele está muito alto, muito mais alto do que era antigamente, porque os vigilantes hoje têm alguns valores que foram agregados durante um tempo, que é a intrajornada, que é aquele intervalo de uma hora que antigamente as empresas não pagavam, hoje os vigilantes recebem. Tem o adicional noturno, que em muitos locais ele ia das 22 até as 5 da manhã e algumas convenções esticou até a hora da saída do vigilante. Tem o adicional de risco de vida, que é 30% em cima do salário dele que ele ganha. E essas conquistas conquistadas pelos vigilantes durante esses últimos tempos também aumentaram o valor e muito do serviço prestado de vigilância patrimonial. Então hoje as empresas têm que focar na redução de custos da empresa dela, porque numa concorrência, hoje em dia, como eu disse, o mercado é grande, porém também tem muitas empresas de vigilância. Antigamente elas davam o seu preço, não tinham uma preocupação muito grande de concorrência, porque o serviço ele não era muito caro, ele não era olhado como um custo muito alto pelas outras empresas. Hoje em dia não, hoje em dia é um custo alto, só paga para ter vigilante num posto quem pode pagar, não é nem quem precisa, porque tem muitas empresas que precisam ter vigilante, mas elas não têm condições de pagar, então é uma necessidade muito grande, eles têm. Então a empresa, elas quase todas têm o mesmo valor, que é difícil de concorrer, você prestar um bom serviço, beleza, todas tentam prestar, mas aonde é que as empresas começam a ter mais lucro? Na redução de custos da empresa, onde eu posso estar falando aqui no finalzinho para você como você pode reduzir os custos da sua empresa, beleza? Mas não se preocupe, se você não tiver interesse, vou passar tudo aqui que você precisa para o que você veio aqui, que é abrir empresas de segurança privada, mas se você achar interessante também reduzir custos da empresa, você acompanha no final. Vamos lá, abertura do CNPJ, essa parte da abertura da empresa é aquela parte básica, não preciso estar explicando para você, então eu vou pular essa parte, por quê? Porque a abertura do CNPJ, você vai lá no contador, ele abre, simplesmente assim, igual ele fez com a minha empresa, igual qualquer empresa simples aí, que não exige nenhum tipo de legislação específica para poder abrir, então essa parte de abertura do CNPJ aqui, é o que precisa, alvará do bombeiro, da prefeitura, inscrição, tudo isso aí, vejo com o contador que ele resolve tudo. Vamos para o que interessa, antes de qualquer coisa, devemos nos atentar aos requisitos básicos para se abrir uma empresa de segurança privada, de vigilância, requisitos esses, Senequanon, para poder conseguir a autorização para a prestação do serviço, não são apenas esses, você terá acesso a todos, mas conseguindo passar por esses, os demais ficam mais fáceis, porque eu vou te passar aqui tudo que a legislação exige, tem mais coisas que você vai precisar, mas isso aqui são as exigências legais. Doze requisitos da autorização para abertura de empresas especializadas em segurança privada. Possuir capital integralizado mínimo de 100 mil UFII, depois você pesquisa no Google aí quanto que está valendo cada UFII hoje, vai dar mais ou menos 100 mil reais mesmo, mas aqui, se você já não tem esse dinheiro, ou você está procurando sócios ainda para poder conseguir esse dinheiro aqui, então isso aqui já elimina um monte de pessoas que querem abrir uma empresa de segurança, tem que correr primeiro atrás desse valor aqui, beleza? Isso aqui é uma exigência até mesmo para garantir os funcionários, que a sua empresa não vai entrar no mercado e dar um prejuízo a isso aí, ok? provar que os sócios, administradores, diretores e gerentes da empresa de segurança privada não tenham condenação criminal registrada, ou seja, toda aquela documentação de nada consta que os vigilantes precisam tirar para poder trabalhar com prestação de serviço de segurança privada, para poder ser vigilante, todos os sócios, gerentes da empresa vão precisar, diretores, vão precisar tirar, nada consta, todos aqueles documentos que o vigilante precisa tirar também. Contratar e manter sob contrato o mínimo de 15 vigilantes devidamente habilitados, ou seja, mesmo que você, para você abrir a sua empresa de segurança, mesmo que você não tenha contrato nenhum, você vai ter que manter contratado ali no mínimo 15 vigilantes, vai ter que receber tudo certinho, mesmo que eles ficam lá na sua base parados lá, esperando o seu comercial fechar algum contrato, você tem que ter no mínimo 15 vigilantes habilitados, o que é isso habilitado? Está com a sua reciclagem em dia, tem o seu custo tudo certinho, a documentação toda certinha, escrita lá na Adelesp, para você poder começar, isso aqui, só estou começando, os requisitos aqui, você já vai ver que para abrir um preço de segurança privada, você já começa gastando e muito, comprovar a posse ou a propriedade de no mínimo um veículo comum com sistema de comunicação inepterrupta com a sede da empresa em cada unidade da federação em que estiver autorizado, ou seja, você também precisa ter um veículo, esse veículo ele tem que ter um sistema de rádio, pode ser Nextel, pode ser rádio mesmo, mas precisa funcionar 24 horas, ou seja, a sua empresa tem que funcionar 24 horas, se alguém fizer contato via rádio da sua empresa, tem que ter alguém lá para atender, então, um desses 15 vigilantes aqui, você já vai ter que colocar ali, dos 15 ali, quatro você já coloca para trabalhar em plantão 24 horas na sua empresa, e você precisa ter um carro também que você pode comprar ou alugar, porque aqui fala comprovar a posse ou a propriedade, a posse ou posso alugar, estou de posse desse carro aqui, está alugado, beleza? Ou você pode também ser proprietário de um veículo, mas a empresa tem que ter no mínimo um veículo, possuir instalação física adequadas, comprovadas mediante o certificado de segurança, observando-se, uso e acesso exclusivo ao estabelecimento, separado das instalações físicas de outros estabelecimentos e atividades estranhas às atividades autorizadas, o que acontece? tem muitas empresas que já prestam algum tipo de serviço e querem abrir uma empresa de segurança e ela não pode colocar no mesmo prédio, imagina que você tem ali uma instalação onde você já presta serviço de portaria, por exemplo, uma empresa grande que ataca serviço de portaria, manutenção e limpeza de grandes condomínios, sua empresa fatura bem, tem muito espaço, mas você não pode usar ele para você colocar a segurança privada junto na mesma instalação, você pode aproveitar o prédio e fazer toda uma separação com a ovenaria com entradas independentes, mas não pode ser junto, ok? Você precisa ter um local exclusivo para a prestação de serviço de segurança privada. Continuando aqui nos requisitos, que não são poucos, dependências destinadas ao setor administrativo, por quê? Tem que ter separado, o setor administrativo não tem que ter cujo de vigilante, então tem um setor operacional onde você mexe com arma, você passa com arma, passa com munição, vigilante se arma, então o setor administrativo tem que ser separado, beleza? Não pode ser junto com o setor operacional onde está mexendo com arma, está carregando arma, está levando arma para a poça, etc. Dependências destinadas ao setor operacional dotado de sistema de comunicação. Esse aqui, o setor operacional é a chamada hoje por todo o serviço de segurança como a base, a base operacional, onde ali você tem o plantonista, você tem ali os supervisores, tem o gerente, coordenador, a parte operacional, a parte que vai mexer com armamento, que vai fazer todo o serviço operacional tem que ser separado, como eu disse. E você vê aqui aquela grande preocupação de ter comunicação. Porque você imagine um vigilante armado precisando se comunicar com a empresa e não conseguir comunicação, ele está em um poço distante, ele não pode sair do poço, o vigilante não tem autorização para sair armado do poço, então tem que ter comunicação. isso aqui você vai ver sempre essa exigência de ter comunicação 24 horas com a empresa. Local seguro e adequado para guarda de armas e munição, construída em alvenaria, sobre laje, com um único acesso, com porta de ferro ou de madeira reforçada com grade de ferro, dotada de fechadura especial, além de sistema de combate a incêndio, nas proximidades da porta de acesso. essa aqui é uma parte onde muitas empresas demoram a se adequar, que é a parte do cofre, você tem que ser separado, você não pode ter um cofre que a parede dele vai dar para a rua, por exemplo, que alguém na rua pode quebrar a parede e entrar, tudo isso aí é observado, tem que ser coberto de laje, tem que ter uma porta reforçada de ferro com a fechadura eletrônica, com senha, se for uma porta de madeira igual está dizendo aqui, tem que ter uma grade, que tem que ter esse sistema, então esse processo aqui do cofre tem que ser bem pensado onde você vai fazer o seu cofre na sua empresa. Então se você tiver um local não tem um cômodo aqui que dá para mim fazer o cofre, você cria, você já cria pensando nisso, poxa, as paredes não vai dar para fundo nenhum, vai dar para um outro cômodo aqui dentro da minha empresa mesmo, então pense nisso para na hora que a fiscalização for lá, ela não reprova seu cofre. vigilância patrimonial ou equipamentos eletrônicos, eletrônicos ou de filmagem funcionando ininterruptamente. Veja bem, o que eu estou falando? Você precisa ter ali, o vigilante patrimonial ali, 24 horas dentro da sua empresa ou sistema de filmagem funcionando 24 horas, mas toda empresa de segurança privada, a maioria presta serviço 24 horas, o ideal é ter o vigilante na base, acompanhando ali o monitoramento das câmeras internas da base, para fazer a segurança da base também e dar suporte a quem está na rua, supervisor, vigilante, etc. Garagem ou estacionamento para os veículos usados nas atividades armadas, ou seja, você tem que ter uma empresa que tenha garagem para você poder guardar os veículos que fazem serviço de vigilância armada, escolta armada, tem o carro da supervisão também que leva e traz armamento para posto, então você já sabe que você tem que ter garagem, não dá para você alugar uma instalação para você colocar a sua empresa de segurança que não tenha garagem. Contratar seguro de vida coletivo. A comprovação por parte da empresa da contratação do seguro de vida coletivo e do efetivo mínimo de vigilante deverá ser feita até 60 dias após a publicação do alvará de autorização de funcionamento, ou seja, você tem que fazer um seguro de vida para todos os seus vigilantes, começando aqui pelos 15 e todos os demais que entraram, então você tem que fazer um seguro de vida coletivo, isso aí também é exigido pela portaria. O objeto social da empresa deverá estar relacionado somente às atividades de segurança privada que esteja autorizado a exercer. Como eu disse, você precisa de autorização para cada tipo de segurança que você quer prestar serviço, dessas 5 que eu citei para você anteriormente. Subseção 3 do processo de autorização. Artigo 10. Para obter autorização de funcionamento, as empresas de vigilância patrimonial deverão apresentar requerimento dirigido ao coordenador geral de controle de segurança privada, anexando os seguintes documentos. Cópia ou certidão dos atos constitutivos e alteração posteriores registrados na junta comercial ou cartório de pessoas jurídicas. Comprovante de inscrição nos órgãos fazendários federais, estaduais e municipal. Balanço ou balancete assinado por contador ou técnico em contabilidade que comprove a integralização do capital social em no mínimo 100 mil UFI juntamente com os documentos em nome da empresa que comprove a efetiva integralização dos bens ou recursos com notas fiscais e documentos de propriedade de bens móveis emitidos por órgãos competentes, escrituras de imóveis e comprovantes de saldo bancário. Cópia da carteira de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, título de leitor e certificado de reservistas dos administradores, diretores, gerentes e sócios. eles têm o controle, eles querem saber todo mundo que está trabalhando ali na empresa, juntamente, como eu disse, com todos os nada-consas que você tem que tirar que não são poucos. Certidão negativa de registros criminais expedida pela Justiça Federal, Estadual e Militar dos Estados e da União, onde houver, e eleitoral, relativamente aos sócios, administradores, diretores e gerentes das unidades da federação, onde mantém o domicílio e pretende constituir a empresa. Memorial descritivo do uniforme dos vigilantes, mencionando a pito com cordão, nome e logotipo da empresa, plaqueta de identificação, acompanhado de fotografia colorida de corpo inteiro de frente do vigilante, devidamente fardado. O que é isso aqui? A empresa, ela tem que mostrar para a Polícia Federal a foto do seu vigilante fardado. E aqui, muitos profissionais vão identificar muitos erros. Tem muitas empresas hoje que não usam mais um cordão, mas aqui você vê que é uma exigência da portaria. Cordão, apito, plaqueta de identificação, que é o crachá. Então, isso aqui, ela mostra para a Polícia Federal como é que é o vigilante dela fardado, uniformizado, fardado. Por que isso? Porque se ela estiver fazendo a fiscalização, e chegar lá no posto, o vigilante usa boné, no posto ele está de boina, por exemplo, isso aí está identificando que a empresa não está cumprindo com aquilo que ela apresentou. E isso aí, ela pode ser acionada, pode ser notificada, e etc. Então, o seu vigilante da sua empresa tem que estar uniformizado devidamente igual está naquela foto. Declaração das Forças Armadas, dos órgãos de segurança públicas federais e estaduais, e das Guardas Municipais ou DELESP, informando que o modelo de uniforme apresentado não é semelhante aos utilizados àquelas instituições. ou seja, você não pode ter um uniforme parecido com o da Polícia Militar, por exemplo. Você não pode ter um uniforme parecido com o do Corpo de Bombeiros. Você não pode ter um uniforme que é igual o da Guarda Municipal. Você tem que fazer um uniforme diferenciado. Você vai apresentar e vai comprovar que esse uniforme não se parece com nenhum tipo de polícia, até mesmo para não confundir, para saber bem diferenciar qualquer um, olhar, e poder diferenciar que se trata de segurança privada e que não é segurança pública. Beleza? Que ele não está falando ali com o policial. É um serviço de segurança privada. Então, você tem que fazer essa adequação aqui, fazer essa comunicação, mostrar realmente que o seu uniforme não se parece com nenhum tipo de polícia. Fotografias das instalações físicas da empresa, em especial da fachada, demonstrando o nome e a logomarca da empresa e o local de guarda de armas e munição. Ou seja, a sua empresa tem que estar bem identificada. A pessoa tem que olhar e saber de que se trata de uma empresa de segurança e você vai ter que tirar as fotos e apresentar para a Polícia Federal, para a sua autorização. Cópia do documento de posse ou propriedade de, no mínimo, um veículo comum para uso exclusivo da empresa, dotado de sistema de comunicação, identificado e padronizado contendo o nome e logotipo da empresa. Então, a gente falou disso anteriormente, mas aqui está completando que você precisa ter o carro caracterizado com logotipo, não somente um carro sem nada escrito, tem que ser identificado, plotado ali, pelo menos com a plaqueta com o logotipo da sua empresa. Para quem vê aquele carro saber que se trata de serviço de segurança privada. Fotografias coloridas da parte da frente lateral e traseira do veículo. Autorização para a utilização de frequência de rádio concedida pelo órgão competente ou contratado com prestadora de serviço. Você precisa correr atrás também de conseguir ali, a frequência de rádio para a qual você vai trabalhar. Hoje em dia, muitas empresas estão trocando isso por Nextel, algum tipo de rádio que é usado com sistema de telefonia, mas tem que ver se na sua região funciona bem. Então, o rádio funciona bem em uma região pequena. Se você está prestando serviço em uma cidade ou até uma distância de 50, 40 quilômetros, tem rádio que pega. Então, você precisa apresentar isso para eles também. Então, você precisa apresentar que você tem autorização para a utilização de uma frequência de rádio. Comprovante de recolhimento da taxa de expedição de alvará de funcionamento da empresa de segurança, salvo na hipótese de autorização para nova atividade, nos termos do artigo 147. Na instrução do procedimento de autorização da empresa matriz, a DELESP deverá, obrigatória e previamente, ouvir os sócios ou proprietários, bem como proceder às outras diligências que fazem necessárias, visando obter as seguintes informações. Atividade econômica exercida anteriormente, se for o caso, origem dos recursos financeiros apresentados para a formação ou constituição do capital social da empresa, vinculando-o ao total de cotas integralizadas no capital social, eventual participação ou atual em empresas de segurança privada cancelada, encerrada ou extinta, como sócio, diretor, administrador proprietário, razões pelas quais a empresa anterior foi cancelada, encerrada ou extinta se for o caso, existência de dívida fiscal, tributária, trabalhista ou em cartório de protesto de títulos em nome do declarante. Isso aqui é uma preocupação que eles têm para poder te autorizar para que você não seja uma pessoa que esteja entrando no mercado para dar golpe. Tem muita empresa que abre, fecha, depois quer abrir uma nova empresa. Não, aqui não. Aqui se você abriu uma empresa de segurança privada, fechou, abriu falência, ficou devendo um monte de pessoas, você mesmo não consegue abrir outra não. E eles querem também saber a licitude daquele dinheiro que você está apresentando ali aqueles 100 mil FIPA, não correr risco de ninguém estar querendo lavar dinheiro com a abertura de empresa de segurança. Então, se você estiver devendo qualquer tipo de coisa, títulos, processo trabalhista, tributário, o que for, isso aqui, qualquer um dos sócios, tiver com algum tipo de problema aqui, não vai conseguir a autorização. Então, quando você for abrir sua empresa, tem que ver se o seu sócio não arrumou, não já teve empresa e teve problemas para fechar. Se ele teve empresa e fechou sem dever ninguém, o que ele deveria e pagou, ele não vai ter problema nenhum. Outros esclarecimentos considerados úteis. Analisando as informações obtidas, a DELESP, considerando qualquer delas relevante para a instrução do processo, fará constar do parecer conclusivo as observações pertinentes, as quais, em sendo incompatíveis com a atividade de segurança privada, poderão implicar no indeferimento do pedido. Como eu disse, tem que ser exclusivamente serviço de vigilância. A requerente poderá apresentar projeto de arte gráfica com proposta de identificação da fachada, dos veículos e do uniforme, em substituição a fotografias referidas do CAPT, incisos 6, 8 e 10, devendo apresentar as fotografias após a publicação da autorização do funcionamento no prazo de 60 dias. Então, eles te dão que oportunidade, se você ainda não tiver contratado os vigilantes, não tiver com a empresa totalmente pronta, você já mostrar o projeto, uma arte de como ficará e você tem 60 dias para você poder estar passando para eles devidamente o que eles querem, a foto da fachada e o vigilante uniformizado. As empresas de vigilância patrimonial autorizadas a funcionar na forma dessa portaria deverão comunicar o início de suas atividades à Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação. Bem, como eu disse, é bem complexo, mas eu mostrei ponto a ponto para você aqui o que você precisa para você poder abrir uma empresa de segurança privada. Não dá para me mandar uma mensagem de WhatsApp, de e-mail, etc. Tem que apresentar, tem que mostrar para você passo a passo, você pode também olhar na portaria. Aqui a gente fez uma apresentação discutida. Uma dica que eu dou quando você for escolher a sua sede, se você for alugar, colocar no local bem estratégico, escolher um local bem estratégico onde você tem acesso, vamos botar, se você está num grande centro, onde fica mais fácil para você poder se deslocar para os seus clientes e ter acesso também rápido pelos seus funcionários, para precisar ir na empresa, tem a parte da supervisão. Uma empresa de segurança privada, isso aqui é o que você precisa para abrir a empresa, mas você para ter uma empresa funcionando, você precisa de funcionário, você precisa de ter supervisores para fiscalizar o seu serviço de segurança privada para ver se está tudo certo, você tem que ter um administrativo, pessoas que vão estar trabalhando no administrativo, cuidando de toda a documentação, vendo a reciclagem, férias dos funcionários, então, tem a coordenação, a gerência operacional administrativa que vai estar ali dando o apoio e o suporte fazendo toda a parte operacional, então, não é só isso aqui, essa aqui é exigência legal, mas você tem que ter todo um corpo de funcionários e como eu disse, as empresas, hoje, elas estão ganhando em cima daquilo que elas conseguem economizar, tá? Se você precisava abrir a sua empresa de segurança privada, o material está aqui também disponível para download, como eu disse, como eu disse também, vou te mostrar aqui, tudo o que eu falei para você foi tirado da portaria 32-33, aqui no capítulo 3 já, deixa eu chegar lá para te mostrar, ó, capítulo 3, das empresas especializadas, então, aqui, tem tudo que você precisa, vou deixar aqui para download, ok? para você poder baixar aí e ter com você no seu computador para você poder analisar melhor, mas como eu disse, as empresas, elas ganham em cima daquilo que elas economizam, então, você tem, já começa, já, a empresa, ela já começa, né, com grandes custos, 15 funcionários ali, parados, praticamente, né, às vezes até em casa, você não vai, você vai botar 15 pessoas dentro da sua empresa fechado, que não está funcionando, você não tem nenhum contrato, então, essas pessoas, geralmente, elas ficam em casa, né, os vigilantes profissionais ficam em casa, recebendo, esperando que a empresa feche algum contrato para eles poderem trabalhar, então, quando você inicia, já começou ali, você precisa ter um comercial para fazer a venda do seu serviço, né, para poder estar a campo aí, oferecendo o seu serviço, você vai ter que ter um preço competitivo, e a hora que você vai ganhar, como eu disse, é a hora que você economiza, e onde é que você consegue economizar o custo da empresa? É no operacional, se você não treinar o seu operacional, você vai ter um grande custo, porque você vai ter rotatividade, você imagina, você está com 15 vigilantes, você já conseguiu, fechou, você fechou o negócio, eu já estou hoje com 60 vigilantes trabalhando, a empresa está pequena, está começando, né, já estou com 200 vigilantes aí, espalhados aí, começa toda hora, cliente pedindo para trocar de posto, não quero esse vigilante aqui, muda, não quero esse vigilante aqui, troca, ah, eu não quero, o vigilante tem algum problema, suspensão, etc, é supervisor dando suspensão toda hora, então você tem que colocar alguém no lugar para cobrir aquele vigilante que está suspenso, é vigilante faltando, você tem que estar cobrindo, pagando para aquele vigilante que é fazer uma extra no lugar daquele que faltou, se você não tiver uma equipe treinada na área de supervisão, até mesmo da gerência, você vai perder muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, erra muito aquelas empresas que colocam o supervisor ali para entregar papel, o supervisor, ele é aquele que faz o relacionamento da empresa, cliente e vigilante, se ele não, não tem o feeling ali para sentir a temperatura, de como está o serviço, se eu vou precisar, né, dar um treinamento a mais, o vigilante está acompanhando, daqui a pouco você tem reclamação, se a empresa, né, que você presta serviço, se o seu cliente está ligando para a empresa para reclamar do serviço de segurança privada, o seu supervisor errou, muitas empresas estão quebrando porque elas não olham que tem que dar uma atenção especial para o supervisor, o supervisor, que ele não tem nenhum tipo de treinamento, que ele não tem uma parte técnica para ele poder lidar, o tempo de vida útil dele que eu tenho acompanhado nesses anos que eu tenho de experiência, é de dois anos, eu vi muito colega que trabalhava comigo, que ele não aguentava dois anos de serviço, ele pedia para sair e não queria trabalhar de supervisor nunca mais, queria trabalhar de vigilante, ganhar menos, porque o supervisor que não sabe trabalhar, ele só fica apagando incêndio, então a todo momento ele tem que estar saindo da sua zona de conforto, e foi aí que eu identifiquei que com relacionamento, cuidando ali do meu vigilante, cuidando do cliente, indo todo dia no vigilante, todo dia no cliente, eu consegui reduzir os problemas da empresa, são várias técnicas que eu tenho reunidas no meu curso de supervisor operacional administrativo, onde eu ensino técnicas operacionais e administrativas, tudo aquilo que o supervisor precisa saber para reduzir os custos da empresa, e um dos grandes pilares, o maior pilar que tem é o relacionamento, porque se eu vou no cliente todo dia, nem que seja que ele não possa me atender, eu falo, tudo bem? Posso falar com o senhor? Ah, o senhor está ocupado? Estou aqui, qualquer coisa, o senhor fala comigo, ele vai ver que eu estou lá todo dia, ele não vai ficar depois ligando para a empresa para reclamar, porque ele viu que o supervisor está lá, então, quando eu dou uma atenção especial para o vigilante, porque o vigilante está na ponta da lança, ele é o primeiro cliente, é o que tem que estar mais satisfeito, porque ele está junto ao cliente o tempo todo, se eu ficar deixando ele de lado, se o supervisor não vai lá, vê se ele está precisando de alguma coisa, até mesmo na atenção, escutar ele, vê se ele tem algum problema, isso aí, com o tempo, o relacionamento vai ficando cada vez mais distante, e aí começa o problema, se sentir qualquer tipo de resfriado, alguma coisa, já dá um testado, não quer, ah, eu não vou trabalhar não, o cara perde aquela vontade de estar ali, aquele sentimento de equipe, de união, então, isso é muito importante, por isso, eu criei o curso Supervisor Operacional Administrativo, se você quiser também, o link está aqui na descrição, você entra lá, veja a apresentação do curso, que você vai entender porque muitas empresas estão mandando equipes inteiras de Supervisores para fazer o curso comigo, porque muitos vigilantes estão fazendo o curso de Supervisor, estão dando bons resultados na empresa, porque na hora que ele faz o curso de Supervisor, ele já começa a ter uma mentalidade diferente, como gestor, como Supervisor, isso está dando bons resultados para a empresa, as empresas estão querendo conhecer esse curso, então você pode entrar lá, você tem sete dias de garantia, você pode assistir as aulas, você assiste as aulas se você vê que não traz nenhum tipo de transformação para você que é vigilante ou para a sua equipe de segurança privada, se você é algum empresário, você está vendo que a sua empresa está perdendo muito dinheiro, você não está conseguindo competir porque o seu preço está ao mesmo preço do concorrente, porém você não está ganhando dinheiro, você não está tendo lucro, é porque o seu operacional está gastando muito, então entre lá, sete dias de garantia, se você vê que esse curso que eu estou falando não traz transformação nenhuma, não muda nada no serviço operacional administrativo do Supervisor, em até sete dias eu devolvo o seu dinheiro, mas vale a pena você entrar, você não tem risco algum, entra lá, conheça o curso, depois de sete dias, até sete dias você fala assim, ah, esse curso não é isso, eu vou lá, peço para você, me manda um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro, mas isso nunca aconteceu, porque o curso realmente, ele traz uma transformação profissional e o feedback que eu tenho dos meus alunos é o melhor possível, muitos alunos aí estão dando excelentes resultados para as empresas, então se você é empresário, para de perder dinheiro no operacional, o operacional tem que te dar lucro, mas se você não fizer, não preparar a sua equipe, achar que gastar dinheiro em treinamento com a sua equipe é custo, não, é investimento, a sua equipe vai te dar lucro, beleza? Muito obrigado até aqui, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, está o canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo, onde a gente traz conteúdo de qualidade, onde pode agregar alguma coisa para o profissional de segurança privada, para os investidores, para os empreendedores da área de segurança privada, aqui tem muito conteúdo para você e também para os professores que podem usar os nossos materiais para dar aula, os nossos materiais gratuitos aqui no canal Vigilante QAP e no nosso site, podem estar usando aí como material de estudo nos seus cursos de formação. O meu nome é Edilão Soares, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! E aí Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho